Olá, tudo bem com você? Tô gravando esse vídeo aqui pra demonstrar como que eu ganhei 71 curtidas em 24 horas na página que eu gerencio usando a plataforma F15D. Vamos lá, vou mostrar. Aqui tá a página que eu gerencio, cabelo curto. Eu usei esse post aqui pra fazer isso, pra ganhar 71 curtidas. É um vídeo, digamos, viral, engraçado e tal, as pessoas compartilham. Deixa eu mostrar aqui. Agora minha página tá com 3041 curtidas. Vou clicar aqui em informações. Vou clicar aqui em curtidas. Tá carregando aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Dia 12 de setembro, eu coloquei o post na plataforma F15D em 71 curtidas. Vamos ver esse gráfico aqui. Olha a subida aqui no gráfico aqui. Que bacana, ó. Agora vamos lá. Vou mostrar a plataforma F15D. Aqui é a plataforma, dentro da plataforma. Dentro da plataforma, 200 pessoas interagiram com o meu post. Então, de 200 pessoas, eu consegui alavancar aí. Alavancar pra 71 curtidas. Vamos dar uma olhada aqui no post. Pra gente ver o que acontece com o post quando você coloca ele na plataforma F15D. Que eu vejo a quantidade de reações, compartilhamentos e comentários. Esse aqui é o pessoal da F15D aqui, ajudando a minha página a crescer aí. Se você quiser participar da F15D aí, deixa o seu comentário aí no vídeo aí. Que eu te passo as explicações de como fazer parte da plataforma aí. Pra ajudar você a alavancar a sua página no Facebook. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí